Com sua bazuca na minha nuca eu disse vai Cês é feio demais doido Cadê ele ter um bafo de bosta do cara? Cadê? Cadê meu mano? Cadê meu mano? Cadê o mini xostra? Tá on não, filho Como que faz pra ele ficar off? Pra ele ficar on? Pra mim? Não sei Calma aí, me chamo passado de novo Tá adiciono ele aí Adiciono ele, adiciono ele insano Eu chamo ele pra sala Vai, me chama pra sala Adiciono ele Chama ele, chama ele insano Na próxima que não vai insano Alve Maria, tropinha Alve Maria, tropinha Tropinha, meu amigo Olha a lenda, olha a lenda Olha a lenda, tropinha na sala Quero ver se vai representar o pai Deixa eu apagar a aposta aqui Deixa eu entrar pra ver lá Tá muito bom Tô compindo o Bruninho Bruninho tá bom Bruninho tá muito bom Bruninho tá muito bom Eu vou postar uns mini xosts Deixa eu pagar Tão me ligando Tão me ligando Tem que se embarcar esses mini xosts, mano Tem que se embarcar esses mini xosts É, quem ganhar aqui vai Quem ganhar aqui vai Calma, calma Quem ganhar aqui vai Quero ver o melhor Nós temos que ver a nata A nata do Free Fire A nata do Mobile Quem vai ganhar Bruninho ganhou Deixa eu apagar a aposta aqui, tropa Já abri outra Dois dias virada Se vocês perder pra mim é pico Não, nem vem com isso Eu tô de novo e não tô chorando Nem, nem vem com isso Dois dias virada Eu tô te dando aqui Perder é por que é ruim Perder é por que é ruim Quem vai ganhar, tropinha Não tem isso, não Já faça as suas apostas naqueles piques Ué, tu não tá na sala, não? Calma, calma Calma, me bota o senso pra ter lá Eu também Bruninho pra narração Bruninho pra narração, tropa Dar cai pra jogar Contra o mini xosts Calma, quem ganhar vai Quem ganhar vai Insano Já aposta aí, tropinha Naquele pique Então vamos lá Mais uma Mais um x1 insano Vamos ver se a lenda Que vai representar o pai Bala pra cá Bala pra lá Bala pra cá Bala pra lá As duas lendas Do free fire Do free fire Eu sou mini xosts Eu sou mini xosts Aqui já puxou a desert Ousado Ousado Os dois Os dois de desert Insano, tropinha Vamos ver se a lenda Vamos ver a lenda Vamos ter lá Vamos ter lá as lendas Vamos ter lá as lendas Naqueles piques Ave Maria Ele não quer mostrar o talento Ousado 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 Bruninho com meu cu Bruninho com meu cu Tá um jogador de x1 Insano Bruninho Já vou fechar a posta Tá meio nervoso Tá meio nervoso Tá sob pressão Bem nervoso Minishox Insano Bruninho tá comendo um caneco Insano Bruninho tá um jogadorzinho de x1 Bruninho pra quem não sabe É misterioso da loja Pra quem não sabe Quem não tá ligado Já fico sabendo Ele não soltou a news ainda Mas Pode nem comentar muito Minishox Insano Vamos que vamos Minishox Não tá sem fone Não sabe onde o Bruninho tá Agora viu Aquele gelo agachante Bala pra lá Bala pra cá Faltou o gelo Tá lagado Tá lagado Tá lagado Não sabe nem onde o Bruninho tá mais Tá lagado Tá lagado Ave Maria Bruninho Bruninho Ave Maria Ficou nervoso Insano Ave Maria Ave Maria Tem que ver Tem que ver Pra bater de frente Com o Bruninho Será? Acho que não ganha Bruninho Bruninho tá insano Bruninho tá insano Bruninho tá inspirado Comendo caneco De um lado pro outro Bruninho Trapinha Bruninho tá um jogadorzinho De x1 do Crank Tá treinando em off Misterioso da Laude Tá oprimindo Todo e tudo de todos, eu acho que esse é o mini-boo, não é o mini-chop, abre-maria, mil capas nele, insano, 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 pra um lado, pra um outro, tão me ligando, o pai tá focado no trabalho, não dá pra atender agora, naquele speak, naquele speak, bala pra um lado, bala pro outro, 2x1 pro Bruninho do Vapo, 2x1, 2x1, trapé, pro misterioso da Laude, tamo junto, é nóis, Bruninho insano, um lado pro outro, mini-chop tá só esperando o erro do inimigo, fazendo aquele estudo, tá fazendo aquele estudo prévio, trapé, puxou a desert, ele é ousado, ele é ousado, bala, coco, ave-maria, bala, coco, gelo, 2x2, Bruninho não pode perder o foco, Bruninho não pode perder o foco, trapé, Bruninho já tá ficando meio nervoso, com medo da sua reputação, com pressão, sabe que as gada tá de olho, não pode perder a reputação, sabe, sabe, não sabe, sabe que a mulherada tá de olho, não pode dar o mole, mano, Bruninho, sabe que não pode dar o mole pro inimigo, sabe que não pode dar o mole, mini-chop puxou a doze velha, puxou a des... Ah, não, Bruninho, ah, não, Bruninho, tu não pode deixar isso acontecer, tu não pode, eu acho que ele tá querendo protetor, irmão, peito, movimentou pra um lado, Bruninho puxou pra outro, gelo agachando, ave-maria, ave-maria, bora pra lá, pra cá, movimentou, gelo, insano, mini-chop tá rilando, puxou pra um lado, pro outro, não pode ir de garfo, não pode ir de garfo, não pode ir de garfo, olha, desertizada, ave-maria, meu amigo foi de bocão, Bruninho com meu caneco, falou das gadas, o menino se inspirou, ele, Bruninho sabe que ele não pode dar o erro, ele sabe, ele sabe que as gadas, faz live aí no discurso, que meu jogo sabe, na live, sabe que não pode dar o erro, que as gadas tá de olho, ou as gadas do chat já tá insano, pra ver com quem que vai colar, a gente tem com quem ganhar o x1, bala pra cá, bala pra lá, as novinha de olho, já vai virando fã, quem não é fã, x1 histórico, Bruninho, Vapo, mini-chop, estamos juntos, SKS usada, mini-shot está ousado, hein, tropinho, ele tá puxando SKS, 12 nova, errou o Rudy, insano, tá meio lagado, mini-shot, bala pra cá, ave-maria, Bruninho, deu aquele mole, mas vai, mas vai corrigir o erro, foi de bocão, tomou capo, insano, mini-shot tá ruxando, como se louco fosse, só que ele não pode dar mole, tacaram um gelo forte ali, que vini, tacaram um gelo forte, mini-shot tem habilidade, mini-shot foi, tá indo meio que voante, tá meio que lagado, deixou o Bruninho rilar o kit, deixou o Bruninho rilar o kit, que não pode deixar, deixou, agora o Bruninho tá indo pra punir, gelo agachante, gelo pro um lado, gelo pro outro, mini-shot, curto do SKS, tá querendo desrespeitar o irmão, tá, 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 tá sem respeito, tá sem respeito, tá sem respeito nenhum, eita, errou o Rudy, largou, largou muito, que isso, Bruninhoizada, bugou o iPhone, Bruninho, as galas tá de olho, Bruninho torcendo pra tu, bala pro lado, movimenta pro outro, ele tava querendo dar o bugadão, trapinho, não errou muito não, relaxa, é estratégia, é estratégia, bala pro lado, bala pro outro, mini-shot no lugar, Bruninho, muito peito, pro lado, pro outro, 3x3, nada definido, nada definido, os dois é melhor mobile do planeta, tão me ligando, o pai tá focado na narração, meu amigo, caraca, mano, vou ter que atender, trapé, lascar, quer ver, quer pra falar, pra comer, tem bem lives, meu amigo, tá difícil, alô, 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 mini-shot na movimentação, trapé, x1 insano, x1 insano, um pro lado, outro pro outro, um estudando o outro, trapé, mini-shot de MP40, Bruninho de MP5, insano, bala pra um lado, bala pro outro, puxou o SKS, amigo, tá meio lagado, trapé, mas ele falou que isso aí é estratégico, ele falou que é estratégico, esse lag dele, Bruninho do gelo deitado, Bruninho deitou, desrespeitando, pra dar aquele capa deitante, Bruninho jogador 245, aquele capa deitante, Bruninho tá buscando o capa deitante, troca, aquelas coisas mais avançadas, mini-shot falou que o lag é opcional, opciona, avé-maria, falou que o lag é estratégico, ah, Bruninho foi de bocão, tomou um capa, mini-shot cortou pra um lado, pro outro, insano, avé-maria, Bruninho, vamos acordar, insano, osgada tá de olho, meu pivete, tu não pode perder sua reputação, tu não pode, tu não pode ser oprimido, tu sabe, tu sabe, tu sabe, tu sabe, vamos acordar insano, vamos puxar MP40, que essa MP5 aí tá meio cansada, tá meio cega, trabalha no erro mesmo, mano, puxou MP40, puxou no certo, puxou o parafal mais afiado agora, tropinha, Bruninho puxou um parafal mais forte, o amorinho, puxou o parafal mais forte, mais forte, o parafal, um lado pro outro, avé-maria, gelo agachante, não, tá não, não tem discord, acho que, MDJ tá focado, não tá no discord, não tá sentindo aquela pressão, o mini-shot, mini-shot, Bruninho do gelo em pé, tacou o gelo em pé, tá querendo ruxar, ruxante, chegar chegante, avé-maria, bala pro lado, bala pro outro, mano, o Bruninho já tá suando, o mini-shot já tá com aquele lag estratégico, puxando o porco aberto, tacou o gelo forte, pique vindo, Bruninho, Bruninho, não pode dar o erro pro inimigo, tem que punir, pegou o Ninho, já deixa eu ligar o ventilador, o trapique tá dando aquele suador, tá dando suador, tá dando suador, não vou mentir, X1 épico, X1 insano, X1 épico, X1 insano, bala pra um lado, bala pro outro, já trabalha na narração, você precisava, nossa, esse pai tá meio cansado, mini-shot puxando SKS, MP40, porco aberto, não tá respeitando, mano, Bruninho, dois peitos, insano, Bruninho não pode dar o erro pro inimigo, não pode, trabalha na calma, Bruninho vai rilar o kit, vai rilar, vai rilou o kit, mini-shot tá quebrando o colete do Bruninho, Bruninho quer o erro, vamos, vamos, bala pro lado, bala pro outro, vamos, é trapique, não pode morrer pro gás, não pode morrer pro gás, os inimigos não podem morrer pro gás, porco, Alva Maria, Bruninho, não pode morrer pro gás, insano, reage, mini-shot tá ganhando aquela confiança, trapique, Tô cansado de narrar, narração na época do quad, o pai é cantor, pro pre-streamer e editor, e já vai, eu capa com o meu boi, narração, isso é um cizum do céu, eu canto tanto dano amarelo na minha vida, é muito dano amarelo, é dano amarelo pra cá, dano amarelo pra cá, tá no palácio, gelo em pé, gelo agachado, gelo deitante, tamo junto, vai virando fã, vai virando fã quem não é fã, narração histórica, x1 histórico, naquele pique, mini-shot, puxou a cara, ave Maria, puxou a cara, representando o seu ídolo, naquele pique, muito gelo, muito pesado, forte dele, mas ele quer um desafio, ele sabe que esse parafal é especial, deu aquele capa no mano Bruninho, barruxar, insano, deu aquele capa de AK, que é um parafal que, o pai tem aquela especialidade, aquela experiência, no soco Bruninho, ah não Bruninho, ah não Bruninho, 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 tá indo com o mecaneco, tá tentando oprimir o mano Bruninho, bala pra lá, bala pra cá, pega pra cá, tá insano, puxou a AK de novo, o Bruninho não tá respeitando, puxou pra aberto, meio bugante, faço que o meu irmão, vai ter que começar a trabalhar no peito, um pano, bala, Bruninho liberou um capa, Bruninho, ah Bruninho, gelo, 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 gelo calmou, os dois também deficientes no HP, HP tá igual, quem acertar mata, quem acertar o, quem acertar a bala mata, Bruninho não pode dar o aberto, não pode dar o erro, não dá aquele, ah Bruninho, arrancou o crânio, Bruninhozada, Bruninho tá ganhando confiança, bala pra cá, bala pra lá, não pode dar o erro, não pode, não pode, o HP tão me ligando, eu já vou ter que atender, pra dar aquela chutada, vai se lascar, não para de ligar, pra ele comer, pizzaria, com quem eu falo, alô, pizzaria, com quem eu falo, alô, aqui é da pizzaria, senhora, é o que, qual o seu pedido, e, bruninho, bruninho liberou aquele dano, tá bom, tchau, 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 já vai no chance, liberou aquele dano, mini shot ficou bem nervoso, Brutissarinho insano, bala pra cá, Bruninho empatou, eu nem vi, topi. Bruninho liberou uns capas, 5x5 insano. Bruninho ganhou confiança, hein, topi. Bruninho tá ganhando aquela confiança, bala pra cá, bala pra lá. Bruninho calando a boca do chat, que botou mais um mini shot. Já vão perder dinheiro. Já vão perder, Bruninho, round decisivo, round decisivo, topi. Já seca as mãos aí, né, topi. As guardas, cadê as guardas na torcida, topi? Pra quem tá sendo a torcida. Ó, Vibarinho, Bruninho não pode dar o erro pro inimigo, não pode, não pode de balcão, não pode. O mini shot tá indo, caçando um erro, puxando um aberto. Bala pra cá, bala pra lá. Deu muito dano no russo, tá meio acuado, não quer entender. Tô se respeitando muito. Bala pra cá, bala pra lá. Já tão perguntando o insta do Bruninho aqui. A novinha já tá perguntando, Bruninho, o insta. Bruninho, eu vou te falar um nome pra tu ir já se inspirando. Bela X, LB Naná, Três Pernas, Vibar, Alve Maria. Já dá aquela inspiração pra tu. Bruninho, Bruninho. As novinhas já tá perguntando um insta insano. Calma aí, Trampinha, que o pai segue ele. Eu vou ver aqui ao vivo pra vocês. Tem que passar o Instagram dos amigos. Deixa eu ver o Instagram do Mando Bruninho aqui, Trampinha. E o Bruninho ganha, eu mando uma fotinha. Catarina do Pé Grosso falou pra vocês. Ah, meu lar, agora já erra, Bruninho. Bruninho é sete capas, insano. Já ativou... Já ativou a movimentação pro play. Round decisivo, Trampinha. Round decisivo naquele pique. Bala pra cá, bala pra lá. Tem que ir, tem que ir. Se esperar o gás, se esperar o gás vai dar ruim. Vai ficar preso no gelo. E tem que ruxar, tem que ruxar, tem que ruxar. Bruninho, peito, peito. Insano. Bala, capa. Alve Maria, Bruninho. Isada, Bruninho. Isada, quadro de vida. Mini short está trêmulo. Insano. Bruninho vai ganhar na estratégica, na estratégica. Alve Maria. Lembra da catarina. Alve Maria, tropa. Bruninho deu mais dano, mas perdeu o x1. Insano. Vamos com o x4. Não, agora tem que ser de DJ contra o de short. Agora? Não, cara.